beleza galera vou ter beleza galera começou mais um vídeo aqui do canal hoje eu vou jogar o tornei mod e ai parei nesse ultimo instante bora logo vamos bora logo atirar a espalha vamos esperar para conseguir chegar chegou 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 ali para uma vez tu cura 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 só botei a cura mesmo morreu e morreu olha o zumbi venenoso ai ó que bonito bonito de ver Tum e é e o um e o e o e o e o e o e o ei eu eu que acabei de pular e o o o e o o o e o o e o e o e o Eu tenho evoluindo Já já volto Agora vai ser o super mata-mata Aêêê Super mata-mata Eu sou uma guia Eu não tenho gosto Um jade Minelos 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 Defensa! Atenção! 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 Não, anuncia! Não, anuncia! Tá com o seu Free Fire travando, ouça o seu... Voltei! Aê! Demi, ó! Dei, ó! Bora para de rolar e vamos para o modo histórico! Para fazer... Fazer... Essa aqui, ó! A... A... Não me deu certo, aí! quando chegar no minuto da vida vai invocar do carril então eu também vou o aí olha o que é que é que é que é 7, 47... 47? 49, 49 Parra, pegue a nos meros! Car! Parra, fechado! Como se fechado não é? Não, 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 não... Não, não, não... Man the force! Defend! Man the force! Hey! Uh! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.